Música Você que está nos assistindo nesse momento, em Batu.net, quero avisar para você que você vai ver algo interessante nesse momento na melhor empresa do Ceará. Por isso que o slogan se diz, Zeni, o melhor está aqui. Então preste bem atenção como é o nosso livro de guerra e motivação para estar onde estamos e para chegar aonde chegamos. Zeni, Zeni, o melhor está aqui, Zeni, Zeni, o melhor está aqui, Zeni, Zeni. E agora como nós somos assim, Zeni, Zeni, o melhor está aqui, Zeni, Zeni. O caminhão voltou! O caminhão voltou! O caminhão voltou! O caminhão voltou!